Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se você me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco Primeira vez, menor, duas semanas de batalha só, véi Não, não, isso é um novo, o homens começou a rimar ontem no DF, sabe? O LC também Que ontem, mano, revelação também, véi Comecei hoje de manhã Gostaria de agradecer meu empresário, Bob13, que tá investindo 200 reais por dia na minha carreira Batalha de novato, bravo, bravo Então, mano, vocês começam, rapaziadinha Não curtir muito vocês aí, a história de vocês, mas vocês devem ser foda, mano A minhada pesada aí, então, cara ou coroa dos dois aí, véi? Quem quer cara ou coroa? Eu vou querer coroa Hum, você gosta de iPhone Eu gosto de iPhone, saiu cara Gomes, escolhe quem começa, pai LC começa, pai, pai É isso Não começa não Deixa o rapaz Aqui, a LC começa, o menor promete ser uma promessa aí, ó Vai que vai, tá, LC Tudo em seu nome, irmão? Ei, LC na voz, esse vai ser o retorno glorioso O Gomes do DF que é o menos talentoso Na moral, eu nem vou mandar um salve, esse é muito fraco, pode trazer o Alves Eu que sou Não talentoso, só que rima, mano, cê não é glorioso Sabe por que que cê ficou perdido? Quatro anos de aldeia e tem três que você é o esquecido Não sou o esquecido, tá ligado, mano? Eu não fiquei como bandido Não sou o esquecido, sem satisfação, irmão Desde o começo eu sou dez vezes campeão Dez vezes campeão, arrogância também Por isso que cê multiplica ela por cem Você disse que, né, bandido em cima da batida É por isso que cê não fatura 12 milhões na sua vida Multiplico por cem, cê não acostuma Cheguei em cem finais, e cê chegou em quantas? Nenhuma Ah, desculpa, não vem falar que é de outro estado Se esse papo vai ser muito complicado Eu sou de outro estado, isso é intuitivo Mas depois da batalha, seu estado é vegetativo Por isso mesmo que cê tá perdido Só fala comigo quando cê for o maior campeão do museu Dois anos conselho putivo Estado vegetativo? Conto por três, irmão Essa eu vim em 2016 Na moral, seu verso não foi pro nacional O seu estado é vegetativo, o meu é espiritual Essa eu seguiu em 2016, tudo bem E com certeza essa aí você também copiou de alguém Isso aí já é padrão em cima da batida Desde 2013 que você é aquela famosa cópia do Emicida Não sou a cópia do... Ah, moleque! Epa! É Rodrigo Faro Tem segundo round, calma, calma Caramba! Gosta de segundo round, esse cara tá compigado Rapaziadinha, os cara é tão foda Começou a rimar hoje Já tem uma história, já de três anos, quatro anos atrás Fica mó que doido, velho Esses cara é pesado É uma coisa de doido É uma coisa de doido, velho Rapaziadinha, quando ação tá aí embaixo Quem achou que levou foi o Gomes, vota Gomes Quem achou que levou foi o LC, vota LC Certo? Não fiquem sem votar E vamos que vamos, velho Procura lá, Gomes, estações, tá ligado? ProdmedG lá no YouTube Dá um clipão brabo É isso, tem algo seu aí, cachorro? Pra falar? Velho, tem som meu também, tá ligado? Ó, procura no Spotify LC Tem lançamento, tá ligado? Um só É, somos uma coisa só Vai ter rap acústico também Que eu tô focado nessa, nessa área Brá, brá, velho Pineapple me contrata Tá ligado? Tô escrevendo muitos raps acústicos, irmão Espero que o dia realize o meu sonho Rapaziadinha, por vocês aí O primeiro round foi Gomes, certo? Então, Gomesão, terminou, começa, pai Fé em Deus e boa sorte, velho Sempre Vamos que vamos Certo? Vai que vai Ei, ei, ei Faça essa parada daqui É doida, mas pesada E é por isso que rimando Você sabe, eu me arrisco O vulgo desse mano é LC Eu sou LCD Porque eu tiro a hernia e bate no meu disco Por isso que eu sigo te quebrando Fazendo essa parada Aqui não desmereça Fala no indisco Botei um de platina Na minha parede Juntamente com tua cabeça Ei, na moral Eu mando essa rima E ela não é externa A única coisa que você vai ter platina É o tiro que eu vou deixar na sua perna Na moral, irmão Você não sabe, manda rima E nessa rima os cara chapa DJ, risca o risco E hoje o MC que vai te riscar do mapa Me risca do mapa Só que você entende que essa é a reveria Que se dane todo o seu mapa Porque no mapa astral não tem uma geografia Por isso que eu sigo te quebrando É um tiro na minha perna Por isso, mano, que isso é inteligente Deu um tiro na minha perna E eu sigo só correndo Realidade diferente Não é uma realidade diferente Eu sou tipo fit-sente Tá ligado? Eu mando com a mente Rima que não é inconsequente Esse é meu último verso E por isso que agora eu vou te dizer Você não precisa de um mapa Só de um mapa pra ela chegar no ponto G Como assim seu último verso? Por isso mesmo que você se perdeu? Se esse aí fosse o seu último verso Se você não rima, vá mais E eu diria sempre, graças a Deus Por isso que você sempre se fode E passa essa parada Na rima improvisada Falando em toma bala E no fifth-sente Você senta o fifth-sente E sente que essa rima é decorada Não, não é decorada Volta o beat e você sente o baque Rima como se fosse minha última rima Porque meu espírito é de tubaque Tá ligado? Você não entende? Não é baraque que eu mando me proceder Eu escrevo cada álbum Quadra track com a essência Como se eu fosse morrer Só que você tem que entender Que eu pego na caneta Você não aguenta o baque Também não aguenta a bique Por isso que eu te quebro Eu não improviso na caneta Eu tiro de letra Rima de improviso Por isso mesmo que agora Eu sou sagaz Não que eu tenha me olhado no espelho Você representa de fac Você não tá branco demais? Não tô branco demais Eu vou mandando a rima sagaz E ela é séria Você se olha no espelho O rap é minha escola E hoje eu faço reflexo Virar matéria Você tá ligado? Essa é minha matéria E o bagulho sempre vai ser o essencial Você é bancrobrou Só que nessa rima O LC te quebrou Com o rap nacional Fechou, fechou, fechou Brabão, LC Você é monstro É nóis, caralho Cone junto Segundo round na casa Certo Gomes atacou LC defendeu Ó, vocês votem aí agora Acho que o LC levou Volta o LC Acho que o Gomes levou Vota no Gomes Fé em Deus E é isso, meu parceiro Segundo round Deu LC Certo? Então terceiro round na casa Vamos que vamos Cara ou coroa, velho Quem escolhe dessa vez? Cara Irmão Coroa, é Tô sempre na coroa Vai que vai Deu coroa Deu coroa Alva Vai que vai Saiu o que, pai? John? Eu sou coroa Sou coroa É que ele já tinha escolhido Cara primeiro Ele sempre escolhe cara Saiu aí, coroa Certo LC, escolha o que começa, pai Gomes começa Não é isso Gomes começa Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá tranquilo, não Tranquilo, não Meu mic tá suave também Tá bonitão, pai Você tá linda Duas vozes maravilhosas E é isso, velho Demorou Vamos pra cima, mano Vai que vai, Gomes Começa Vamos lá, Yoshi Por isso mesmo Eu faço essa parada Sem correr perigo Tipá que todos os olhos Estão em mim Só que ser puro dos amigos LC Vai perder Muito mais E é por isso que eu rimo De verdade Mostro que eu sou capaz Você não mostra que é capaz Porque pra mim Você é um mau rapaz Eu sou do rap nacional E mostro meu brilho A visão eu não furo, irmão Minha visão eu compartilho Você compartilha Esse é o enredo Eu sou um mau rapaz Artista e arteiro Minha mãe disse desde cedo Por isso mesmo que você embrasa Antes de ser o melhor MC Na batalha Seja o melhor filho dentro de casa Eu sou o melhor dentro de casa Só que nessa rima Agora você não arrasa Mano, na moral Você é moleque Eu sou o melhor dentro de casa Sustento minha família Fazendo rap Eu também Tenho filho e aluguel Pra pagar Muito mais do que você Só pra somar Mas tá tudo bem Você é vacilão Você paga suas contas Fazendo o que ama Parabéns pela obrigação Não entendi no abrigo Melhor que eu Você tá convivendo comigo? Mano, na moral De verdade Como você sabe O que eu passei Se eu passo dificuldade? Você passa uma dificuldade Quando rima Por isso mesmo Que eu te quebro Nessa disciplina Sem entender Eu quero ser a estrada Não convivo contigo Não curto essa história Dívida compartilhada Não, você não convive Não vai entender Você é só mais um Que julga sem saber E sem querer Eu te mato É claro Esse daí Deve ser mais um fãzinho Do Bolsonaro Fechou 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 aí Bravo, bravo Rapazadinha Terceiro round na casa Certo Votação aqui embaixo Só clicar no nome De quem é que ganhou Quem acha que levou Foi Gomes Vota no Gomes Quem acha que ganhou Foi LC Vota no LC Aqui embaixo aqui E é isso, velho É em Deus, mano Fechou Rapazadinha Terceiro round fechou Certo por vocês LC Próxima fase, mano Brabão, brabão É nóis, é nóis Muito obrigado, Gomes Tamo junto, irmão Satisfação, Gomes É nóis Muito amor, muito amor Se cuida Pé no colo, irmão Coraçãozão Cê tamo junto, velho Cê é brabo Cê é brabo Tamo junto, família Só agradeço É nóis, tamo junto Tamo junto Pouco tempo Me não te amo Não posso servir Tá Mas tenho que tá Onde é minha mob Tá Com você eu sinto Tudo leve Tá Junto a gente sempre Tá em hobby Tá Me não te amo Não posso servir Tá Mas tenho que tá Onde é minha mob Tá Tchau Tchau